Hoje foi um dia de mais uma adaptação da alimentação, eu voltei a comer comida sólida para pastose e é um processo porque tem que comer muito pouquinho para digerir direito, a bolsa ficar bem, tudo, tudo, tudo é um processo. Então hoje foi mais um dia de aprendizado, de luta, mas de vitória. Então foi um dia de adaptação da comida pastosa e um pouco de pedaços para ver como funciona a bolsa, como a bolsa reage, dá mil coisinhas, então tem que ter paciência.